E aí Nossa, que susto que eu tomei, caraca, essa esqueleto aqui Ela tá tomando conta do bebê Essa é a ossina, galera É isso aí E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui ao The Sims 3, Ilha Paradisíaca E parece que não está travando Eu acho que nem vou falar muito, porque daqui a pouco começa a travar, né? Tivemos atualização no The Sims 3 recentemente Talvez eles tenham corrigido alguma coisa, vai saber Meu Deus, mas o som do ambiente tá muito alto Meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver aqui Ambiente Eu acho que é ambiente, sei lá, efeitos sonoros Já não basta o barulho da rua Meu Deus do céu, a minha rua é muito barulhenta, galera A minha rua... Não é uma rua, é uma avenida Eu moro em uma avenida movimentada Aqui de Santos E é bem complicado É, ainda tá travando um pouquinho Tá dando umas travadinhas ainda Começou a choradeira Nossa, travou A linda A linda deve estar de saco cheio já De ter bebê Esse bebê tem que crescer logo Eu acho que esse bebê vai crescer em breve Se não me engano Deixa eu ver aqui Onde é, onde é Simologia Ah, falta pouco Dois dias para o bebê crescer Aí é menos trabalho, né Esse povo Não aguenta muito tomar conta de bebê O que é isso, Ocilda? Que folgada, meu Na cama do casal Eu espero que ela tenha arrumado a casa Ah, o outro foi na cama da menina Aqui também, ficar de boas Cada uma Mas enfim Que dia é hoje? Sábado? Não tem nada para fazer? Tem Temos muita coisa para fazer Vamos nadar Vamos nadar Mergulhar Desnóquio Eu quero melhorar a habilidade dessa menina Com habilidade mergulho Porque eu quero mergulhar mais profundamente A gente vai ter que ir lá no fundo Achar as sereias E também Alguns tesouros Que possam Ter aí no mar, né Então A gente tem que Melhorar essa parte aí De mercúrio Deixa eu ver aqui Se ela está bem Ela está com fome Ela está com fome Ela veio de barco até aqui Eu não acredito Linda recebeu um convite Todo mundo para a festa Beleza Logo na casa de quem, né Do outro Ela não foi Ela cancelou a ação Porque ela está com fome A Ocilda bem que poderia Servir a comida aí Para a galera, né Seria interessante Se tivesse como Falar assim Para ela Faça O almoço Não tem Nenhuma interação Com a Ocilda Cara Olha Não tem Nenhuma Ela se vira sozinha Vamos servir o almoço Então Servir o almoço Grute A Carbonara Bora lá Que está todo mundo Com fome São 16 horas Já passou a hora do almoço Por isso que está todo mundo Morrendo de fome É O que ela vai fazer? Ela acabou indo Está nadando De snorkel é mais legal Espero que ela melhore A habilidade dela De mergulho Deixa eu ver aqui Pescaria Mecânica Lógica Atlética Ainda não aparece Mergulho aqui Bom Ela está mergulhando É o que importa Mas não está mergulhando De snorkel Como eu quero Ela não está afim Vai almoçar de uma vez Cara Você está com fome Vai almoçar Não está pronta ainda Se grude Está bom Beleza O grude está pronto Agora chama todo mundo Para almoçar Chama a família Para a refeição Eita Se engasgou Minha filha Chega de nadar Você não quis nadar Com o snorkel Agora vem almoçar Corre aqui Fazer um prato E o pai Cadê? Dormindo Meu Deus A Ocila não precisa comer Espero que não O que ela vai fazer? O bebê está precisando De ajuda O bebê precisa De alguma coisa Precisa socializar O pai foi comer A mãe está no computador Bom O bebê está dormindo Mas ele precisa De socializar Está amarelinho Meu Deus Essa menina demora Para chegar Olha Olha o bug Ela está madando Aqui no barco Meu Deus Que bug A festa de rubicel Estaca Para qual linda Foi convidada Começa dentro De uma hora Então tá Bora lá Na festa Chandel melhorou Sua habilidade atlética Ao nível 3 Legal Muito bem Tem uma festa Acontecendo Em algum lugar Você foi convidada Você foi convidada E não está Comparecendo O que é isso aqui Adição de animais Quero não Obrigado O que é isso aqui Festa de verão Diz lá Para disso A gruta da sereia Mano É aqui que eu quero ir Cara Eu vou pegar Ah caraca Eu preciso ir lá Enquanto a linda Vai na festa Eu acho que ela vai E a menina está bugada Nadando dentro de casa Ela está bugada Olha que merda O que está acontecendo Aqui nela Vou trocar de roupa Roupa Casual Ela só tem uma roupa Sai daí Meu Ela está totalmente Bugada Ela está nadando Dentro de casa Gente Olha que coisa tosca Deus do céu Descimes 3 Entende isso Chandel deverá Estar em casa Daqui a uma hora Se ela estiver Fora de casa Depois disso Pode ser pega Pela polícia Estou nem aí Chandel Cadê você Minha nossa A menina está totalmente Bugada Olha isso Gente Alguém já passou Por isso Alguma vez Ó Ela continua Nadando Mesmo Que eu já cancelei A ação de nadar Não vai dar Para a gente ir lá Porque agora Já está tarde demais Vamos aguardar Chegar o domingo De manhã A gente vai até lá Na gruta da sereia Beleza Então vou dar um corte aqui E quando for domingo De manhã A gente vai lá Naquele lugar Bacana Muito bem Muito bem Já é domingo São 8h25 Agora Essa chuva Está forte Chandel É uma sim Empolgada Ela se alegra Muito com tudo E com qualquer coisa Ótimo Perfeito Olha Ela tem um desejo aqui Mergulhar com snorkel No oceano Exatamente O que nós temos Que fazer Nós temos Que ir até lá Visitar Aquele lugar Legalzinho Que a gente viu Aqui Acho que era aqui Profundezas peroladas Não Não era este Qual que era Mas tanto faz Também tem sereia ali Não tem não Baú do David Jones E de se apegas Já vi isso Em algum lugar E aqui A gruta Da sereia Vamos ver Casa flutuante Para a área De mergulho Visitar o ponto De mergulho Nossa Podemos trazer A casa Para cá Ou vir assim Simplesmente Para mergulhar Né Nós temos Aqui No Ilha paradisíaca Algumas ilhas Que são Escondidas Elas ficam Embaixo dessas nuvens Assim Mais ou menos Por exemplo Tem uma que já é Bem aqui Embaixo dessa nuvem Será que tem lá Embaixo Entendeu É assim E aqui também Parece que tem Outra escondida E são ilhas Com algumas Dificuldades diferentes Tem umas que são Mais fáceis Essa daqui É grandona Mais difícil E tem algumas Coisas legais Para a gente encontrar lá Então tem muita coisa Para a gente explorar Nesse pacote De expansão Aqui Aqui tem outra Está vendo Está escondidinho Não sei quantas ilhas São ao total Mas eu sei que Se a gente procurar Tem outra aqui Elas estão escondidas Abaixo do nevoeiro E a gente pode Chegar lá Certo? Bom Vamos Com a nossa amiga Xandell Nadar lá Se a gente encontra Alguma coisa interessante Quem sabe A gente encontra Alguma sereia Eu particularmente Gostaria demais Que ela encontrasse Que ela encontrasse A sereia Porque eu quero muito Fazer amizade Com uma sereia Rapaz Quem está chegando? Ah, o carteiro Maldia Está tenso hoje As contas As contas da sua casa Deixaram de ser pagas Por tempo demais O cobrador está a caminho E vai confiscar objetos Aff Não acredito Pera aí Será que dá tempo de pagar? Acho que não dá mais tempo Pegar correspondência Mandar um presente Tomara que pegue Só coisas Inúteis Né? Deixa eu ver Olha, eu estou com a menina Aqui Ela está lá Aqui Mandar carta de amor Mandar presente Para um amigo Pegar correspondência Não tem como pagar Então dançamos Vamos ficar sem algum objeto Meu Deus do céu Para de chover Para de chover E Xandel Não chegou ainda Lá Aqui longe Aproveitar que Hoje é domingo Hoje não tem escola Um dia legal Para Mergulhar Mergulhar com snorkel Olha que ela já chegou No local Só bem que podia Parar de chover Né? Essa chuva Está irritante Não vejo a hora De poder fazer Mergulhos mais profundos Mas ela precisa De mais habilidade Bom, enquanto O Xandel Está aí nadando Vamos voltar Lá na casa Que está tenso Hoje Que dia chato Nossa Vamos cuidar Um pouco do bebê Né? Vamos dar uma madeira É... Trocar a fralda Pegar no colo Um pouquinho E o Silvio Está arrumando a casa Que maravilha Não quero coisa Não quero mais nada Da minha vida Só estou Estou muito preocupada Com... Olha lá Quem está chegando ali Esse cara Travou É o cara que vai levar coisas Eu acho É... É uma moça O que ela vai levar Onde que ela vai levar A privada Ela vai levar a banheira Ué... Levou mesmo Como cara Que triste isso Que triste Ficamos sem banheiro Agora Gente Aff... Mas tudo bem Depois a gente compra outra Bom, dinheiro tem Me diga que ela vai levar Mais coisas Chega de roubar Minhas coisas Vai embora Louise Fox Pronto Ela já foi Eu acho Bom, gente Vamos voltar aqui Na Chandel Rapidão E vamos finalizar O vídeo de hoje Porque já ficou bem Comprido Eu acho Até agora A Chandel está aqui Olha lá Nível 2 de mergulho E eu vou melhorar O nível dela De mergulho No próximo episódio Quem sabe A gente já possa fazer Mergulhos mais profundos Beleza? Hoje o dia está muito chuvoso Está tenso demais De aguentar Um barulho Muito grande no fundo Que eu devo Abaixar aí Na edição Quem chegou aqui? Alguém para nadar Quem é? Ai que medo É um véi Helmut Ximenez Meu hein Cuidado aí Menina Toma cuidado Mas é isso O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante Na divulgação Do canal Ok? Um super vídeo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Xandau Cuidado com o véi Barulho También Tchau, tchau.